Jonatas Kep, o número 1 de Recife. Chupa, xoxota, na maciota Chupa, xoxota é uma coisa linda Meter a língua, na sua vagina Só não gosta quem não fez ainda Chupa, xoxota, ou se tiver limpinha, ou se tiver cheirosa Chupa, xoxota, xota, 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 xota Chupa, xoxota, chupa, xoxota Fui uma transa muito louca, eita que mina gostosa Foi de várias posições, mas é da língua que ela gosta Uma transa muito louca, eita que mina gostosa Foi de várias posições, mas é da língua que ela gosta Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora Aprendi, aprendi na faculdade, vou te ensinar agora Levanta a mão pro alto, só quem gosta de xoxota Bota a mão pro alto, só quem gosta de... Chupa, xoxota, na maciota Chupa, xoxota é uma coisa linda Meter a língua, na sua vagina Só não gosta quem não fez ainda Chupa, xoxota, ou se tiver limpinha, ou se tiver cheirosa Chupa, xoxota, xota, 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 xota Chupa, xoxota, xota, 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 x Legenda Adriana Zanotto